É com a Dai no jeito aí, meu diretor? Porque é o seguinte, eu quero chamar a atenção de todo mundo que está acompanhando o TVC agora. Não podemos deixar que um mosquitinho desse tamanzinho, sem vergonha assim, quase invisível, nos derrote, pelo amor de Deus. Não podemos perder a guerra para um mosquitinho tão pequeno. Então eu faço um alerta para você, cidadão treslagoense, está um calor danado, esporadicamente cai uma água, e isso contribui demais para a proliferação desses mosquitos, que espalham doenças e que podem até matar. Imagina um mosquitinho pequenininho, viu? Vamos saber agora quantos casos suspeitos foram divulgados pela Secretaria de Saúde no último boletim epidemiológico. E para isso, eu trago aqui, minha querida Dai Oliveira, a nossa patrulheira que tem as informações para trazer aqui no nosso TVC agora. Dai, minha querida, com você! Olá, mais uma vez, Rudi. Olha só, esses dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde são referentes à 43ª semana deste ano, de 2021. 14 casos suspeitos foram divulgados agora na última semana. E esses casos, Rudi, estão no aguardo de resultado do laboratório para saber, para ter a confirmação, se são realmente casos de dengue ou se não são. Então, após esta confirmação do laboratório, é que será possível dizer se esses 14 casos notificados, 14 casos suspeitos são ou não são dengue. Mas nós já tivemos aí, no ano de 2021, 3.330 casos já suspeitos que foram notificados. E desses, 1.730 foram positivados. Então, bastante casos, né? A gente vê que o número de casos positivados supera o de número negativados, que foram aí de 1.583 casos negativados. Então, a população realmente tem que ficar muito alerta, né? Não deixar a água parada. Esses cuidados poucos, principalmente quem tem cachorro, fazer a troca periódica ali do pratinho de água, né? Do pet, seja gato, seja cachorro. Então, para evitar que justamente o Aedes aegypti se prolifere e cause essa doença que derruba a pessoa, né? A gente sabe que a pessoa fica aí, alguns por 7 dias, outros até por 14 dias, naquela situação bem séria, bem complicada. E a Secretaria Municipal de Saúde divulgou também dados de leishmaniose. Na 43ª semana, nós não tivemos nenhum caso notificado, nenhum caso suspeito de leishmaniose aqui no município. Mas, até agora, nós já tivemos aqui, no ano de 2021, de janeiro até a 43ª semana, nós tivemos aí 22 casos notificados, tá? Desses, 15 foram positivados. 13 casos de leishmaniose visceral e 2 casos de leishmaniose tegumentar. Um desses casos é reincidente, ou seja, a pessoa já tinha pego e foi constatada, confirmada novamente com a doença. Lembrando que nós já tivemos óbito aqui na cidade, em relação, por conta da leishmaniose. Então, é muito grave, principalmente quem tem pet, tem que cuidar, né? Não somente cuidar ali da residência, do quintal, mas, às vezes, solta para passear e ele pode trazer de fora, né? Para dentro de casa, esse mosquitinho. Que é um mosquitinho também muito pequeno, mas que pode levar o pet, o animal de estimação, à morte. E se passar para a pessoa, para o cuidador, pode levar também o ser humano à morte. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.